Um drama que temem se repetir diariamente. Os conselhos tutelares não se cansam de atender casos de abuso sexual contra crianças, a maioria deles cometidos dentro de casa. Para se ter uma ideia, no ano passado, mais de 200 casos de conjunção carnal foram comprovados no IML de Maceió, envolvendo crianças de até 12 anos. Infância perdida no medo, no terror da ameaça. Que tipo de ameaça ele te fazia? O que ele dizia a você? O que você fala, você vai vir. O pesadelo durou três meses, tempo em que a menor de 10 anos era abusada sexualmente dentro de casa pelo próprio irmão, um adolescente de 16 anos. Eu não percebia até porque meu filho era da igreja, ele estudava e eu fiquei surpresa quando minha tia chegou lá me dizendo, porque jamais vai esperar isso do próprio irmão. Os relatos quase sempre são os mesmos. O perfil de quem abusa desses menores também. O fato mais chama a atenção é o próprio irmão, um tio, o parente mais próximo, que é aquele que atrai a criança para próximo dele, que ela confia nele. Enquanto o silêncio desse crime assombra a vida de muitas crianças e adolescentes, é possível identificar sim sinais de que algo de errado acontece a esses menores. Existem mudanças comportamentais que são bem característicos, comportamentos sexuais que aparentam uma malícia fora da realidade da criança, apresentam um medo a qualquer cena de carinho e de afeto que ele vê dentro de casa. Ele geralmente manifesta um trazer presente, trazer, aparecer com dinheiro, aparecer com coisas como se alguém estivesse fazendo isso. Mas na realidade as mudanças são várias. De transtorno de conduta, a hipervigilância, a transtorno de memória, a processos de insônia, terror noturno. Muitas vezes volta a urinar na cama, volta a defecar na cama, coisa que já tinha acabado. Quando um suposto caso de abuso sexual é denunciado, o Conselho Tutelar passa a acompanhar o caso. Antes do exame de conjunção carnal, o menor passa por esta sala no núcleo psicossocial. O colorido dos brinquedos e da decoração do espaço não é à toa. A criança usa muito o brincar. A criança se senta à vontade, ela entra na sala, é o mundo dela. Isso nos ajuda muito, a criança ter a confiança, se abrir, contar o que aconteceu. Segundo o Instituto Médico Legal, de todos os casos de abuso sexual envolvendo menores que chegam aqui, 80% se confirmam durante o exame de conjunção carnal. Somente no ano passado, 225 ocorrências foram registradas, envolvendo menores com idades de até 12 anos. A tecnologia já entrou no combate a este tipo de crime. Com este aplicativo é possível identificar um lugar mais próximo de casa para denunciar. Funciona primeiramente como um GPS, então ele localiza onde você está. E a partir do local onde o cidadão está, qual o local mais próximo para realizar uma denúncia. E é mais próximo tanto físico quanto o telefone, o site, o e-mail. A pena para quem abusa menores vai de acordo com o crime praticado. O crime de abuso sexual tem várias modalidades. Favorecimento à prostituição, exploração sexual da criança, divulgação de fotografia. Ultimamente tem se batido muito na questão da pedofilia. Mas é a família quem sofre a punição maior, a marca de uma violência para o resto da vida. Deixa o seu tudo. Tá bom com tudo. Acaba com a estrutura da família, né? Tá bom com tudo, 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 tudo. Tá bom com tudo. Tchau.